Tu és da lua, contrário Oi, levanta a poeira Pois quem brinca no mar É porque fez castelo na areia Oi, contrário, é boi da lua Capixoso é boi do mar Contrário, tu faz a conta E deixa eu amarrar Oi, contrário, é boi da lua Capixoso é boi do mar Contrário, tu faz a conta E deixa eu amarrar Tu és da lua, contrário Eu sou do sol Tu és da lua, contrário Eu sou do sol Tu faz a conta, contrário Eu sou do sol Tu faz a conta, contrário Eu sou do sol Oi, levanta a poeira Oi, levanta a poeira Pois quem brinca no mar É porque fez castelo na areia Oi, levanta a poeira Oi, levanta a poeira Pois quem brinca no mar É porque fez castelo na areia Eu sou do sol Eu sou do sol Eu sou do sol